O evento sustentável é um evento que propõe pensar de todas as formas a redução significativa dos impactos que ele causa na sociedade, no meio ambiente, até mesmo nas questões econômicas. Então esse evento tem que pensar de ponta a ponta, desde a sua construção, em como mitigar esses danos e gerar mais valor para essas marcas que estão ali aparecendo, e causar muitas vezes um impulsionamento para a mudança cultural da sociedade. Então a Verdiá nasceu da minha paixão por eventos e por uma necessidade do mercado. E a gente começou a entender que os eventos tinham essa grande carência de cuidar do impacto ambiental e social que eles causavam. A Verdiá traz uma proposta super inovadora, né? Então a gente entrega soluções sustentáveis de ponta a ponta. Então a gente vai desde a capacitação e sensibilização de todos os colaboradores e colaboradoras que estão presentes naquele evento, empoderando comunidades que trabalham com reciclagem, trazendo intervenções artísticas, fazendo todo um trabalho onde a gente fecha os ciclos. Então a gente está dentro de um processo de transição de modelos de desenvolvimento de negócios, onde sem uma genuinidade na entrega, não é perene. A gente está muito no princípio do aprendizado básico de você falar assim, por favor, joga o lixo no lixo. Então a gente falar de coleta seletiva, a gente falar de empoderamento de comunidades que trabalham com reciclagem, a gente falar de educação ambiental, de proteção da fauna e da flora. Então a gente está sim muito atrasado. No entanto, na minha visão otimista de tudo, e você precisa ser otimista para trabalhar nessa frente, nessa minha visão otimista de um todo também, eu trago uma visão de que já estamos falando mais sobre o assunto. Já estamos abordando mais esse tema de ser sustentável, de diminuir o nosso impacto, de multiplicar essa mensagem. E eu tenho dois filhos, e isso me trouxe a urgência de trazer o máximo de pessoas que eu pudesse para se conectar com essa ideia e causar essa revolução que a gente precisa para ter um mundo melhor e poder sustentar a nossa espécie por mais alguns anos nesse planeta. Hoje a gente tem realmente muitas empresas falando mais sobre isso e tentando trazer soluções para os seus consumidores. Mas é uma linha muito tênue, é uma linha muito delicada de estocar, porque ainda existem 100 empresas que não se preocupam genuinamente com isso, que trabalham da porta para fora e para dentro, não estão fazendo um trabalho de sustentabilidade, não estão trazendo a temática ESG, Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, social e governância. O que ganha é o planeta. No entanto, a gente precisa encarar isso de forma genuína, séria. O mar está totalmente relacionado às nossas entregas, e é muito especial dizer isso porque o nosso artista plástico, Carlos Careca, na maioria dos nossos eventos faz um entrega muito especial que é a tartaruga clarinha, o nosso símbolo que desova a consciência na mente das pessoas. Então, eles têm uma relação direta com o mar. Acho que é comparável. E acho que todas as pessoas, empresas, políticas públicas, a gente está acelerando tudo isso. Às vezes aparece um pouco devagar, mas eu que estou vivendo esse ambiente já há mais anos, eu consigo ver uma curva exponencial. Então, acho que cada vez mais isso cresce. Eu acho que vão surgir cada vez mais eventos desse tipo. Acho que todos os eventos vão obedecer a esses critérios. Eles são, na verdade, indispensáveis para a sobrevivência da humanidade. Eu acho que o ESG e a sustentabilidade estão para as empresas do futuro próximo, como a tecnologia, quando nasceu. Então, não dá para não usar a internet, não dá para não ser sustentável. Fundou um grupo de pessoas conectadas a vários projetos diferentes. Fundou o movimento em 2019, entre 2018 e 2019. Na verdade, acho que a decisão foi em 2018, finalzinho do ano, mas o primeiro festival foi em 2019. E a gente foi desafiado a criar um grande evento de tecnologia aqui no estado do Ceará. Ou seja, a ideia era criar um movimento e um festival que fosse divertido, que pudesse dialogar sobre as coisas mais importantes do mundo, que são as coisas essenciais para a humanidade. Desde que a gente começou, a gente sempre teve uma intenção de não ser só o festival, que entra e sai. Então, para isso, a gente já em seguida já montou o Hub Cumbu, que é um hub de inovação socioambiental. Então, desde empreendedores de praia, projetos de educação, projetos conectados à limpeza e à coleta seletiva. Já fizemos vários protótipos de projetos muito interessantes no Cumbu. Agora, com o Cash for the Ocean, a gente construiu essa plataforma que tinha essa intenção de conectar o esporte com grandes empresas com limpeza de praia direta. Além de botar a mão na massa, a gente tenta ser a plataforma, que é conectar velejadores que dão visibilidade também para essas empresas. Cada vez que você veleja com a Lycra, você está com a marca das empresas, você compartilha nas redes sociais, você está dando destaque para elas. Então, esses recursos são direcionados para os projetos de limpeza também. E aquele momento é um grande ponto de virada, seja das empresas, seja das pessoas. É o dia que ela volta para casa no dia seguinte e aplica a coleta seletiva dentro de casa. É o dia que ela se compromete, é o dia que ele toma a decisão seguinte de fazer alguma coisa em prova da soltabilidade. Eu percebo que o ganho é sobrevida para a humanidade, que a gente já não está falando mais de salvar o planeta. A gente precisa regenerar o planeta e garantir a nossa sobrevivência nesse espaço. Legenda Adriana Zanotto